Música Música Vamos fazer então essa rodada para que os que não estiveram nas outras salas possam ter uma visão rápida daquilo que foi tratado e eu vou seguir aqui para poder a gente não se perder vocês próprios por gentileza eu vou precisar de alguém aqui no palco para poder ficar encaminhando o microfone por favor Música Pai Rafael ficou com o tema Existe olho gordo? O que fazer? Rafael, sinteticamente, sem muita quebra de protocolo Alô, oi, oi Oi Bom dia Bom dia Tomaram café da manhã não? Não Então vamos lá, bom dia Bom dia Agora sim Bom, falando rapidamente Falando rapidamente Estivemos conversando com algumas pessoas a respeito de mal olhado, olho gordo, se pega, se não pega E para ser bem sintético e resumir, onde tem o bem, se passa o mal Então vamos amar, vamos se comportar, vamos trabalhar com o bem, com o amor ao próximo Que todas essas desventuras de mal olhado, de pragas e olho gordo não pega na gente não Porque Deus é maior que tudo isso, então para resumir, vamos embora andar direitinho Que nada de mal é de acontecer a todos nós Um abraço Maria Célia Saúde da família e curto circuito das emoções Peraí, está sem Bom dia a todos e a todas Eu abordei nesse tema, baseada na minha experiência de consultório e como eu vejo que as famílias e também os casais Muitas vezes as dificuldades são por causa da comunicação inadequada entre eles Então eu abordei essa parte da comunicação e falei sobre alguns pontos, algumas dicas vamos dizer assim Que facilitariam essa, minimizariam essas dificuldades Que aqui metaforicamente foram chamadas de curto circuito Em suma foi isso, falei o que tanto faz para a família essas dicas como também para os casais A ser bispo Alfredo Dori e a sexualidade nas religiões Olha, som Som, Vitor, por favor Sexualidade não deu ibope Éramos dois, fomos para outro grupo Joga por da tarde, ou o segundo? Fala do segundo? Gênero e etnia O primeiro não teve público E o segundo grupo? Fala o que? O segundo grupo era gênero e etnia Qual foi o segundo? Gênero e etnia E aí foi O preconceito de gênero e etnia E a gente refletiu o que? Ah, dá para fazer uma conexão Que todo mundo aqui é filho e filha de Deus Muito amado por Deus Diante de Deus somos preciosos e preciosas Mas olhe para o lado, olhe para o outro Esse homem trans, essa mulher lésbica, esse negro, esse indígena Também é filho de Deus Amado, muito amado como você o é E quando ele e ela olham para Deus Dizem, eu sou imagem de Deus Então que não sejamos nós A apontar como é que é Deixe que Deus seja Deus Porque Deus é mais Mãe Jaciara Ribeiro O que são os orixás? Bom dia Queria mais uma vez agradecer Ao excelentíssimo espírita irmão Medrado Saudar a energia ancestral dessa casa E dizer que é muito importante eventos como esse Eu acho que Medrado pontua e a Cidade da Luz com muita maestrise Essa forma de viver com a diversidade diferente A minha fala no grupo foi muito importante Porque a gente se desmistificou muita coisa O que é o candomblé, o que é o orixá E tirar chifre, né? E deixar de demonizar as nossas divindades E no final a gente comungou junto com a Umbanda E também com o pai Rafael Falamos qual a diferença da Umbanda e o candomblé Então eu queria agradecer mais uma vez E dizer que estou sempre à disposição Para caminharmos juntos A do pé Tenho um ódio mágoa dentro de mim O que faço? Aprendendo a meditar para desprogramar Luana e Amanda Bom dia Com muito prazer de estarmos aqui hoje A gente trabalhou de uma forma muito bacana Dividimos o nosso momento em duas etapas Uma dinâmica Para que pudéssemos pensar a respeito do ódio Da raiva, do rancor E no trabalho Ou no trânsito Com a família Relações conjugais O que fazer diante disso Porque são sentimentos inerentes A todos os seres humanos Tudo bem se a pessoa sentir um ódio Uma raiva naquele momento Agora o ponto principal É saber o que fazer diante desse sentimento E no segundo momento Trabalhamos a questão da meditação Como uma das formas também De amenizar esses sentimentos No coração das pessoas E como é que se desprograma isso? Oi, bom dia Dentro da técnica da meditação Agora baixou de vez Dentro da técnica da meditação Trabalhamos com afirmações E tentativas de relaxamento e concentração Porque meditar é viver no seu estado de consciência É viver no seu estado de presença Identificando todos os pensamentos E deixá-los ir Da mesma maneira que eles apareceram E a desprogramação Ela entra dessa forma Identificar Enviá-los para a luz E substituir com programas De amor incondicional Substituir com programas De aceitação De respeito De confiar na nossa intuição E confiar que podemos perdoar E perdoar a nós mesmos Dela Fonte A história de algumas religiões Bom dia a todos Nós falamos ontem Sobre a história das religiões E se existe fé sem religiões A nossa turma foi bem interativa Eu pedi para que todos participassem Porque cada um de vocês Tem uma grandiosidade interna No seu âmago Para passar para a gente também Informações preciosas E foi muito proveitoso Na realidade As religiões Era só uma forma de agradecer Ao nosso Deus único Que é o Deus do católico Do Hare Krishna Do Candomblé E eu quero que Chegaremos um dia Onde as pessoas Irão entender Que o princípio do amor Da solidariedade Da fraternidade É de um Deus Que emana em todos Nossos corações Então a história das religiões Não é uma história de ódio Não é uma história de divisão Não é uma história de desunião É a história de união E religião Como significa Religare Essa religação Com o sobrenatural Com o divino Com o nosso amado E querido Deus Deve estar dentro Dos nossos corações E partilhar Aquilo que nós temos Em benefício do próximo Muito obrigado Eu gostei muito Da participação De todos Que fizeram parte Do nosso grupo E eu também Aprendi com vocês Um pouco Isso é muito importante Para o nosso crescimento Pessoal Muito obrigado A todos Luiz Queiroz Qual é o sentido Dos símbolos sagrados Bom dia A todos Quando nós vimos As filhas De santo Cantando aqui Elas entoaram Um cântico E esse cântico Sagrado Fez com que nós Pudéssemos sair Do nosso estado Racional E entrar em contato Com o lugar comum Um lugar comum Que transcende Transcende a nossa Racionalidade E sai De um triângulo Da pessoa E entra No triângulo Da espiritualidade Um lugar comum Que todos nós habitamos Todo símbolo Sagrado Faz com que nós Possamos Imediatamente Ao ouvi-lo Ao tocá-lo Ao senti-lo Deixar de ser Apenas uma pessoa Para passar A ser Uma igreja Quando nós Permitimos O símbolo Sagrado Nos transporta Para uma Dimensão Onde nós Possamos ser Irmãos Com o Deus Uno Com o Deus Único Quando nós Ouvimos Essas moças Tornar Irmãos É mais ou menos Isso Obrigado Aplausos E Alguma pessoa Só A maioria Está sabendo Está percebendo Que isso lá Não tem nada A ver Com o que a mídia Está divulgando O que alguns grupos Pequenos Está fazendo Não tem nada A ver Ontem O que Demonstramos Dentro Nosso livro Sagrado Que chama A Corão Que é no início Desse livro Até fim A salão A paz Que todos Toda série De antem Objetivo De toda série De isso Respeito A paz Tranquilidade A convivência Pela paz Então por isso Eu falei ontem Minhas irmãs Vamos Tentar Para aprender Alguma coisa E sair Daqui Hoje Se Deus quiser É Na maneira Melhor Possível Para Dizer Para o mundo Que é possível A convivência Seria muçulmano Cristão Judeu Cadomblé Arquista E toda essa religião Até Ateu Para dizer Que é possível A convivência Pela paz E respeito Bom dia a todos Muito obrigado Luciano Gomes Como agir Diante de uma intolerância Religiosa Bom dia Bom dia a todos Shalom Trago um abraço Da sociedade Isalita Da Bahia E parabenizo Mais uma vez Mais essa iniciativa Da Cidade da Luz Acho que O nome é bem apropriado Cidade da Luz Bom Ontem nós discutimos Intolerância religiosa E Foi proposto Ao grupo Refletir Sobre Primeiro lugar Onde cada um De nós está Em relação A intolerância Religiosa Ou seja Eu Posso dizer Que eu estou Totalmente Desprovido Desse sentimento Então Uma reflexão Interna Em primeiro lugar E depois Nós vermos Como isso Pode ser Transformado E pode transformar O mundo Discutimos A parte legal As questões legais Ou seja A pergunta é O que fazer Diante de uma De um Um episódio De intolerância Religiosa A lei já prevê Que é um crime Então esse crime Precisa ser denunciado E precisa ser tratado A pessoa tem que ser Ser responsabilizada Mas tem um outro lado Que é o lado Da educação E o lado espiritual Que é o lado Da misericórdia Da compaixão Por um ser Que ainda Está em evolução E precisa Crescer ao ponto De entender Que todos nós Somos iguais Não há Diferença de um Para o outro Então o nosso objetivo Foi estabelecer Em primeiro lugar Que sim É necessário Que nós Façamos uso Do que a Constituição brasileira Nos diz Os três grupos Que mais vemos Na mídia Que sofrem Por discriminação Os três tipos São antissemitismo A islamofobia Que é muito forte Hoje em dia E o preconceito Contra as religiões De matriz africana Então isso é algo Que precisa acabar E foi isso que norteou A nossa discussão Como houve Alguns Desses amigos Aqui Que fizeram Uma outra Roda de conversa Então vamos Para essa segunda Parte também Desses amigos E Luiz Queiroz Volta para dizer Porque a minha religião Não é melhor Que a outra Que qualquer outra Porque Em suma É um assunto Complexo Mas porque Alá Javé Você está bebendo o que aí? Hã? Você está bebendo o que? É água Aliás Todo mundo me pergunta isso Que eu vou para as palestras Eu vou para Coisas acadêmicas Comer o potinho Aí no outro dia O que tem aí dentro? É água Aliás Eu gostaria de pedir a vocês Que Usem O squeeze Porque Os copos plásticos Vão todos para o mar E aí gente A gente Encharca o oceano De De Né? E a gente A gente está vivendo Um momento mesmo Que as coisas estão difíceis Para o planeta Apesar de ter muita gente Que não acredita nisso A situação está muito difícil Mas Alá E cada um desses profetas E cada um desses profetas Recebeu um tipo de iluminação Um tipo de mensagem Para tocar Um tipo de consciência De cada uma das pessoas da terra Na casa de meu pai Há muitas moradas E com isso A tentativa é sempre De fazer com os diferentes tipos de arquétipos De pessoas De consciência Sejam tocados Pelos diferentes tipos de características Desse Deus Onipresente Onisciente Que tudo sabe Não é? Para que as pessoas se iluminem Para a convergência Que é a convergência Da inteligência espiritual Da flexibilidade Do amor E verdadeiramente O que um dos mestres falou A importância Não a forma Não dar muita importância A coisa da forma A forma tem que ser mais importância Do que a essência A essência Precisa ser mais importante Do que a forma Se eu dou mais importância Ao amor O resto Tanto faz Agora vou para o centro do palco Jaciara e Rafael Diferenças básicas Entre o candomblé E a umbanda Aí meu pai É nós Já a senhora está toda comportadazinha Estou A gente aprende Porque às vezes a gente se excede um pouco E aí a gente já vem de casa preparada Para não se jogar Na verdade nós falamos sobre a diferença do candomblé E a umbanda E a gente pontuou a forma que o candomblé Vem de África Que é uma religião Uma religião Uma religião Que se transforma totalmente Quando chega em solo brasileiro Porque em África é culta ourochá E a gente cultua Em cada região de África Uma divindade O choguibô O chum No Ioió Xangô E com o tráfico E a escravidão E o racismo A nossa religião se transformou aqui Candomblé Significa se religar A vários caminhos E cultuar o orixá É cultuar a força da natureza E a umbanda Às vezes é confundida com o candomblé Porque também cultua o orixá Mas é uma religião brasileira Bom Ela que me puxou palmas para ela Como o Manja Sarah muito bem pontuou O candomblé tem uma origem Africana Mas é uma religião afro-brasileira A umbanda Apesar de ter matrizes africanas É uma religião totalmente brasileira Com influência judaico-cristã Espírita E oriental E as pessoas não sabem disso Mas a umbanda é uma religião cristã Porque todo aquele que acredita Que crê no Cristo É cristão Então apesar de a gente cultuar os orixás Como divindades E não como Deus A umbanda entende que existe um Deus único Portanto somos monoteístas E acreditamos na máxima de Jesus Do amor e da caridade Agora eu tenho uma pergunta pessoal A vocês dois Que eu gostaria de entender No candomblé Os orixás Eles se manifestam E são paramentados Não é? Nas festas Esses orixás Na umbanda não são Então São as mesmas Quando eu digo as mesmas divindades Eu sei que são forças diferentes Mas eu disse Como é que eu poderia falar É a mesma energia Eu fico sem entender A iansã da umbanda Com a iansã do candomblé Por exemplo A energia vem de uma fonte única Mas como eu falei A influência africana no candomblé Ela se faz muito mais latente E muito mais presente E por uma questão até de liturgia E codificação de zélio Pelo caboclo das sete encruzilhadas A recomendação do uso do branco E ao receber Incorporar Como queiram chamar O orixá Dá-se vazão De uma forma mais branda De uma forma diferente Agora a essência do orixá É a mesma Oxum é oxum no candomblé Oxum é oxum na umbanda Agora a forma de se cultuar É que ela se torna diferente Mas a energia É a mesma É Eu acho que A pergunta de Medrada É bem pertinente Porque A essência é a mesma Mas é a questão muito da doutrina Como você vai doutrinar o orixá E o candomblé Traz essa influência Do tribal Da África Da cor E é igual uma família Se você está na sua casa E tem um costume de tomar café Sete da manhã Sentada no chão Com a mão Isso é uma doutrina E outra família não Senta na cadeira Escuta música Come com talheres Então É a mesma família De humano Mas com costumes diferentes Então assim Eu falei isso agora Nunca tinha falado Sobre isso não Mas Os espíritos de luz Me deu essa Produção Boa Boa simbologia É Por isso que eu digo A cidade da luz Me inspira O Dela Fonte Você volta Para dizer E os ateus A fé Sem religião Alô Claro Claro A fé sem religião Sim A religião é apenas Um dogma Que foi colocado Diante dos homens Pelos homens Para perpetuar Um tipo de fé Baseado numa ortodoxia E a fé É você acreditar Com independência Sem precisar Do padre Do pastor Do pai de santo Da mãe de santo Do Do sheik Então a fé Sim sem religião E essa fé Sem religião Na realidade É uma fé pura É uma fé De amor É uma fé De solidariedade É uma fé De paz É aquela fé Que diz assim Dê de graça O que de graça Recebeste Com amor Humildade Caridade e fé Eu poderia até dizer Que é a verdadeira fé Geralmente os ateus São pessoas inteligentes São pessoas capazes São pessoas que pensam E de repente Quando as pessoas Começam a observar Começa com o seu senso crítico De observar Tanto o absurdo Que ocorre Dentro das religiões No passado das religiões Eu por exemplo Tenho religião Sou católico Apostólico Romano De carteirinha Mas não significa Que eu tenha que aceitar Todos os abusos E as arbitrariedades Que o catolicismo Cometeu no passado Inclusive com as religiões De matriz africana E eles nos deram Um grande exemplo De amor Onde até hoje Os santos São respeitados E até mesmo honrados Nas religiões Nas religiões de matriz africana Mesmo o catolicismo Mesmo o catolicismo Tendo cometido Inúmeros crimes No passado Coisa que muitas vezes Não ocorre Com os evangélicos Fundamentalistas Que desprezam Completamente A fé alheia A fé das religiões De matriz africana E até mesmo A fé católica Que tem um desprezo Muito grande Por Maria Uma criatura Extraordinária Que o nosso Islã Teve um afeto Fantástico Na nossa Bíblia Não tem Um livro Que fale De Maria No Alcorão Tem Surata 19 Com 98 versículos Então E digo O ateu Para mim Tem Todo respeito Desde que ele faça Com seu comportamento Pregue o amor A solidariedade E a fraternidade Em relação aos outros Olha a parábola Dos samaritanos Aquele indivíduo Considerado Desprezível Foi exatamente Aquele que mais fez Isso é uma grande Prova De amor Muito obrigado Aplausos Sheik Armad Abdu Como se ora No islamismo Como se ora No islamismo Como Se ora No islamismo Se ora Como orar Como rezar Se ora A palavra Portuguesa Sim Bom Ontem Meus irmãos Demonstramos Como é A oração No islam É fácil Para falar Mas a prática Tem que ser Pessoal Os irmãos Que estavam Comigo Ontem Eles Perceberam Que oração Nos dá Uma coisa Especial Que é Objetivo É Purificação Da alma Purificação Do corpo E levar Isso Para a família Para a comunidade E demonstrar Que é possível Quando Jaciara Falou agora Em nosso irmão Rafael A diferença Entre ambos Eu falo Meus irmãos Cada Eligian Tem alguma Coisa A diferença Mas A gente Tem Muita Coisa Em comum Toda Oração Tem Eligião Toda Eligião Tem Oração Todas Eligiam Tem fé Todas Eligiam Tem caridade Pode ser Que não é Mesmo A diferença Mas o objetivo É o que? Fazer bem Amor Respeito A paz Então oração Muçulmana O objetivo É isso Não dá aqui Para demonstrar Oração Muçulmana Mas oração Muçulmana Especial Não tem nada Para esconder Os irmãos Que estavam Comigo Ontem Perceberam Que é verdade Alguns Dizem não Nunca Assisti Oração Muçulmana Mas o objetivo É mesmo Para ser bem Respeitar E amamos Junto Mais uma vez Bom dia a todos O Sheik Veio com a esposa dele Que está ali E vocês visitem As barraquinhas Tem coisas interessantes E como Como é fácil A gente Respeitar E a gente Assimilar É só perguntar Ele apresentou A esposa Eu perguntei E a gente faz O que agora? Abraça Beija Cumprimenta Aí ele disse Pode pegar Na mão Mas não é tão Simples Quando a gente Não sabe A gente Perguntar Não é verdade? Vocês não ouviram Mas Mãe A senhora Disse que O Sheik Sempre fica Elogiando ela Mas hoje Não teve Olhar para ela Porque a esposa Está ali É o que ela Acha Não é Sheik É o que ela Acha Muito bem Sim Mas o O O O muçulmano Pode ter Quantas mulheres? Diga a verdade Outro Meus irmãos Alguns irmãos Me perguntaram Então O muçulmano Pode ter Quantas mulheres? Você disse Que a curam É livre da paz Eu falei Sim Não tem nada Para esconder No islam Eu estava Com Alguns irmãos Alguns amigos Padre No 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 seminário No seminário Uma pessoa Me perguntou Sheik Você está bem É E não pode casar Eu falei Eu tenho o direito De quatro mulheres Por quê? A minha mulher Por quê? O meu livro sagrado Diz isso Só O que a maioria Não sabe O que a mídia Não divulga Que a primeira mulher Tem que assinar Isso Isso Que eu falei Para ela Minha mulher Nunca Vai assinar Isso Nunca Nunca Essa parte Essa parte Essa parte A mídia Não divulga Tem que ter condição Ela está lá Olhando E sorrindo Mas Eu sou Ialorixá Tem alguma magia Que a gente faz Mudar o pensamento Não importa Ela pode ser Ialorixá Ela pode ser Poderosa Mas ela tem que Assinar A mídia É divulgar isso A primeira mulher Tem que assinar Tem que ter condição Tem que ter motivo Três pontos Que é Quase Impossível Não pode Enganar a mulher Não pode Brincar Com a inteligência Da mulher Tem uma mulher Escondido Não pode Porque Além A pós de Deus E os profetas A família Islam não diz Caça com essa E depois Caça com outra Para destruir essa Não Isso Então não é Islam Que a gente conhece Islam diz Que a família É muito importante Mas Islam Se você tem condição A sua mulher Permitir isso Para ter segunda Não tem problema Não Mas minha mulher Diz que não Ela está ali Se escondendo Ou seja É a sua mulher Que avalia Os currículos Enviados Não é Eu iria Eu iria Falar dele Alfredo Eu até Fiz uma pergunta Pessoal Para ele Aqui está Ao lado de Alfredo Padre Adriano Que é Presidência do Comitê de Diálogo Interreligioso Lá de Feira De Santana Está aqui Está aqui Conosco Também Desde ontem Marinalva Gratidão Sempre A todos Bom dia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tem tudo tudo na minha família e quando eu cheguei aqui eu me senti na minha família, tem católicos, tem tudo na minha família e quem conhece a minha família sabe que a minha família é assim aquela unisós, é uma união de sociedade espiritualista onde todo entende que Deus é único e a linguagem de Deus é falada em cada religião, isso é motivo de agradecer a Deus pela permissão de ter nos dado tantas escolas espirituais para que nossa alma possa evoluir, não é dentro desses ensinamentos ontem o nosso trabalho assim foi maravilhoso, agradeço ao grupo que participou, muito obrigado gente agradecer sempre, agradecer é fazer graças descerem do céu, enquanto que reclamar a gente clama pelas desgraças então é melhor agradecer sempre, quando nós estamos agradecendo, estamos recebendo de Deus todas as dádivas uma pessoa vem e nos serve água, que gesto ela vem, a senhora quer uma água? eu digo sim, ela me traz aquele copo de água, muito obrigado, mas se muito obrigado é só de educação é importante, mas o importante é ver a essência dessa água, que foi trazida até aqui quantas pessoas tem falta dessa água, e essa água chega até aqui, ela me serve a pessoa que se dedica com tanto amor a essa instituição tão grandiosa que eu cheguei aqui e chamo aqui a casa da alegria, e eu amo alegria, isso aqui é muito alegre, muito bom, muito forte e quando essas meninas servem a gente com um sorriso, olha a profundeza do que seja agradecer dentro dessa alma está vibrando a vontade de servir, então tudo é motivo de gratidão ontem trabalhamos com vivências, com dinâmicas, com música né, e também a parte da palestra sobre esse sentimento de gratidão, o grupo assim foi muito cooperativo e creio que gostaram muito da atividade, faltou o dever de casa, agradeça sempre, muito obrigado José Marçales, os mil nomes de Deus e outras características Hare Krishna, não sei se vou conseguir falar os mil nomes de Deus em um minuto mas pode ser 999 posso citar alguns, porque eu, há uma pesquisa em que as tradições básicas, elas focam no santo nome de Deus o próprio avatar, a Mestre Jesus Cristo, Pai Nosso, não seu, seu, seu que está no céu, está, está em algum lugar santifique o vosso nome que nome? então, Deus tem muitos nomes o que importa, aonde a humanidade nascer como foi falado aqui, então ela deve além de cá, das particularidades culturais, deve manifestar o nome dele isso é uma orientação de Jesus e quando ele teve dos 13 aos 30, 6 anos em Jagannathapuri retornou com o nome Cristus, que vem do grego Cristus, que vem do sânscrito Krishna ou Krishna então o nome de Jesus Jesus está revelado no próprio nome dele então o foco em Krishna, Jeová Allah, Allah, Allah Buddha, Javé, Adonai Tupã, o Senhor Supremo perante toda a hierarquia que existe no mundo todos são dependentes do Supremo por isso ele é o Senhor Supremo o Deus Supremo Olorum Zambi 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 Apong Adonai então o foco do Hare Krishna porque o Hare Krishna o movimento Hare Krishna porque é conhecido porque lida respeita a todos os seres assim eu lembro de São Francisco fiquei muito feliz por ter essa grande oportunidade de participar desse encontro especial para a terra não é para Salvador é para a terra e para o universo porque o foco que se manifesta aqui são sabedorias eternas e universais então é muito difícil ter essa carga para falar dessa situação mas eu fico agraciado obrigado e e a oportunidade de ter vocês como receptores e devotos de Deus então é é muito interessante muito importante continuem focados nos santos nomes nos nomes de Deus Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare o irmão São Francisco mil anos depois de Jesus ele disse reconhecendo que os deuses as personalidades divinas então ele não via um objeto sol um objeto lua ele via irmão sol porque tem um irmão lá que gera o sol Súria Apolo e a irmã lua Chandra e o irmão que existe em todos por isso Jesus Cristo disse Pai nosso Hare Krishna Josemar uma dúvida pessoal o que representa essas contas são 108 contas e o objetivo é meditar em Deus uma conta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 a grosso modo seria um terço um terço é um terço é o dobro de contas ok obrigado e assim faz os budistas os islâmicos todos tem um processo meditativo na mala ou o rosário ok cante os nomes de Deus obrigado vocês vejam a quantidade de perguntas que eu tenho aqui então vocês precisam ser realmente objetivos ok porque a gente em não pode se levantar é porque nós vamos fazer um intervalo 10 e 15 mas a gente retorna para prosseguir mas se vocês forem objetivos tem perguntas aqui de toda natureza vou começar aqui Maria Célia está aumentando as separações o que você acha que é preciso fazer olha ontem nós conversamos sobre algumas coisas que podem facilitar essa comunicação em primeiro lugar os casais devem conversar e expressarem o que estão sentindo uma coisa interessante é quando eles vão conversar que eles não fiquem ou discutir que eles não fiquem pegando coisas que aconteceram lá atrás mas sim que eles conversem sobre o que está acontecendo aqui e agora e também que eles expressem o que eles estão sentindo e não fazendo acusações isso já dá um bom alívio procurar conversar sobre isso acho que poderia minimizar bastante isso ok obrigado Maria Célia eu aprendi a achar interessante a buscar estudar sobre constelação familiar com Maria Célia é muito interessante a energia que circula e ela que me chamou a atenção para isso muito bom Alfredo você receberia um trans em trabalho na sua igreja revelações primeiro que eu não peço carteira de orientação sexual ninguém para ser admitido na igreja meu papel é de mediador de não atrapalhar a fé das pessoas Deus chama quem ele quer a hora que ele quer do jeito que ele quer na história na tradição cristã está cheio Deus já falou pela burrinha a burrinha de Balaão na história de Jesus tem prostituta tem assassino tem tudo então se deixa Deus ser Deus deixa Deus ser Deus para mim o papel do mediador é de facilitar se eu sou de fato nós se somos homens espirituais e mulheres espirituais facilitar o processo de Deus em cada um em cada uma mas Deus é que é Deus ele é maior do que qualquer coisa e para resumir se eu olhar para mim mesmo quem sou eu para rejeitar ninguém com 65 anos é muita história então se a gente não for hipócrita e dizer assim eu rejeitar aqui dali aquilo para mim ali é fichinha aquilo que parece que para os outros é pecado para mim eu já fiz muito pior ou seja e quando chegar em casa medrado que eu perguntava o pessoal ia pedir um resumo do que foi hoje como é que foi lá hoje aí eu queria ensaiar com vocês um negócio diga assim nada diga aí nada abalou minha fé e se o pessoal não entender você cante nada abalou minha fé fefe mario nada abalou minha fé fefe mario nada abalou minha fé eu tenho a impressão que padre Alfredo queria ser cantor o cheque é para você essa pergunta tem que orar é obrigado ou se ora quando quer se é obrigado por que no islamismo naturalmente ontem mostramos meus irmãos a nossa religião tem cinco pilares a chave dessas pilares o que chama shahada a fé não existe religião sem fé mas a chave do islamismo é isso a fé que a gente fala la ilaha ilallah o único deus tem que acreditar ele que dá ele que tira ele que tem tudo supremo total muçulmano reza cinco vezes por dia é obrigado obrigatória só minhas irmãs não tem polícia não tem eu sou responsável dessa religião e não for perguntar cara você já rezou não a gente tem mesquita igual a igreja que rezamos as pessoas que não participam aqui não vem não tem ninguém que vai ficar atrás porque você não não cada um sabe tem horário certo ou essas cinco vezes é a pessoa que estabelece não pode rezar na sua casa mas quem mora perto da gente da mesquita aqui a gente tem só duas mesquita ainda safadê é muito grande mas quando você está perto vai lá para rezar com a gente tem horário tem horário especial para isso mas obrigatório ok obrigado mãe Jaceara interessante que fizeram aqui eu acho que deviam estar na sala de vocês dois para os dois vamos lá quando começou se a senhora sabe e porque a palavra macumba é na verdade é uma falta de informação porque macumba significa instrumento e a gente no candomblé não faz macumba a gente faz orô ou ritual então começou a partir dessa própria discriminação da falta de informação de falar que a palavra macumba é um mal então quando a pessoa tem um problema com alguém fala eu vou mandar fazer uma macumba para você aceite porque é cantar e tocar para você muito bem vocês estão vocês estão vendo qual é a proposta do nosso reluz é exatamente revisitar conceitos esclarecer que aí a gente vai perceber que realmente trabalhos de preconceito de discriminação foram feitos com o objetivo mesmo de desconstruir Rafael na umbanda existe a macumba então a palavra macumba realmente ela tem a origem do instrumento mas antigamente no Rio de Janeiro no período pós-escravatura era uma forma que se referia aos batuques porque eles ainda não tinham a denominação nem de candomblé nem de umbanda antigamente o termo macumba ele não era pejorativo mas hoje infelizmente liga-se a macumba a algo pejorativo mas como só se aceita aquele presente se você quiser quando me chamam de macumbeiro isso não me incomoda mas é pejorativo mas é pejorativo infelizmente então quando me chamam de macumbeiro eu falei não, eu sou macumbeiro mesmo não tem problema não não é o que você fala que vai me atingir mas infelizmente não só a questão da macumba como de outras questões pejorativas atinge a nossa religião mas macumba mesmo no sentido pejorativo nem candomblé nem umbanda tem o que a gente tem é axé só isso muito bem mãe Jaciara porque foi na mesma pergunta a pessoa é verdade que para receber santo ter que ficar um período isolado e no escuro por quê? só se for para economizar energia não na verdade existe a iniciação que ela perpassa a partir de você se purificar então você fica longe de tudo que é profano mas é um quarto que tem toda uma estrutura ancestral a única mudança é que você dorme numa decissa numa esteira com lençóis brancos e como a gente tem velas acesas de 21 dias então o quarto fica sempre claro e os rituais também são feitos nas madrugadas quando o sol está raiando mas antigamente a iniciação era muito mais tribal porque o quarto tinha que ser com chão batido de barro a gente não se cobria com lençol eram com folhas e realmente era candinheiro porque os quilombos e os terreiros não tinha o acesso a mobilidade de energia de água então era tudo muito da natureza para a natureza poço de água e a iluminação era a energia do próprio orixá e os candinheiros mas atualmente é bom ficar distante de ar-condicionado ventilador holofotes celulares porque você termina trazendo a energia não a que acende mas a energia negativa por exemplo no terreiro de candomblé quando os filhos estão em ritual eu nunca gosto que fique abrindo o celular porque às vezes acontece um acidente e você termina hoje em dia as redes tem esse objetivo de informar e às vezes informam uma coisa negativa só por isso fique com o microfone porque a mesma pergunta aqui por que tem que raspar a cabeça a proposta de energia por que tiraram minha energia daqui de cima de minha cabeça na verdade acenderam nem todos os deleguns as pessoas que são iniciadas tem por obrigação de raspar o ori tem pessoas que abre cu que aí é feito um ritual com a cuia na cabeça uma cabaça mas a maioria das pessoas raspa o ori e é um ato de purificação porque o ori é onde entra o orixá e no umbigo é quando a gente vai para o orum que morre que o orixá sai então raspar o ori é ficar com o corpo limpo para receber todos os fundamentos que é colocado os banhos que o cabelo às vezes atrapalha mas não tem assim uma forma de dizer que não é obrigatório sempre é obrigatório se tirar todo o mucunã ficar limpo para receber o orixá como se fosse um bebê nascendo embora os bebês hoje já nascem até de dread cabelo pintado mas no candomblé é assim vocês vejam que interessante e fantástico como a gente vai se encontrando olha o que Tia Sera falou pelo ori que o orixá entra a gente sabe que no espiritismo o principal chacra é exatamente o chacra coronário por onde entram as energias superiores da vida olha é tudo sempre a mesma coisa e ela diz que pelo umbigo é por onde se desliga e nós na doutrina espírita sabemos que realmente o último chacra a ser desligado não é Lourdes é exatamente o umbilical onde tem o cordão para que tudo é sempre realmente a mesma coisa mas olha aí vocês vão são vocês dois rapidinhos também nas consultas no candomblé usa-se búzios e na umbanda por que é o mesmo motivo o candomblé como já disse abusa na umbanda necessariamente não algumas culturas de umbanda elas utilizam como oráculos divinatórios o tarô a semente de obi em alguns casos o guia espiritual é que traz as informações no caso lá da casa da qual eu faço parte eu recebi uma dádiva um presente que eu chamo isso de presente e eu tenho mão de búzio então eu jogo os búzios para questões ligadas muito a orixá as questões espirituais eu gosto de usar oráculo para tentar adivinhar coisas mais supérfluas relacionamentos coisas banais eu enxergo muito que o que é presenteado pelo divino é para ser usado de forma divina então é uma coisa própria da umbanda então a umbanda pode se utilizar mas não é obrigatório o jogo de búzios é algo fantástico porque na África só quem tinha acesso a oráculo era um babalaú uma divindade um ser que realmente a gente tinha o caminho da adivinhação e as iais mulheres de Oxum é que levava na barriga amarrado o oráculo e sentava perto do babalaú para ele poder fazer o caminho da adivinhação que dizia que o útero por ser um local sagrado de fertilidade emanava essa energia para o oráculo mas hoje atualmente a gente vê que o candomblé não só cultua Ifá orumilaifá que é o orixá da adivinhação através do oráculo mas também tem pessoas de candomblé que jogam cartas e a gente também usa o obi e até com uma lubassa a cebola a gente pode cortar e ter uma configuração a maçã também é uma forma de oráculo a pera é uma forma de oráculo e o oráculo maior é quando você se concentra e pede que o orixá dê a intuição às vezes as pessoas querem fazer perguntas que é difícil responder no oráculo com os 16 busos mas tem uma configuração com 4 que é a resposta que pode ser sim ou não 4 busos alafiados abertos significa sim 4 busos fechados está dizendo para ir ao orixá não falar mais nada e às vezes as pessoas procuram uma casa de orixá de fá e os buses não abrem a pessoa chega e você não consegue jogar o oráculo por várias formas que ou a pessoa está com alguma dificuldade espiritual ou está com alguma energia que não quer que seja tocada naquele momento então a gente tem que respeitar muito eu tenho um diferencial no meu terreiro que antes de eu jogar para qualquer filho de santo ou consulente eu primeiro jogo para mim para saber quem está falando por mim e a energia da casa porque às vezes uma resposta não é para você que está procurando a resposta às vezes é para casa às vezes é para uma pessoa da família então a gente tem que ter muita concentração e se a pessoa não estiver com fé e ligada naquele oráculo a gente não consegue ver nada bem você falou uma coisa aí Jaceara que me remontou uma experiência que eu tive quando você falou assim da intuição então eu pude entender que ainda que tenha algum significado mas o Búzio é um start né deixa eu lhe dizer o que aconteceu cadê Rosângela estava aqui uma vez faz muitos anos eu brincando com Rosângela Alfredo eu peguei um grupo de passas e joguei aí eu joguei e disse Rosângela olha você vai conhecer um engenheiro e você vai ter um filho o pai do filho dela é um engenheiro verdade às vezes a mensagem vem do seu sagrado às vezes a resposta não é a configuração às vezes no jogo muito forte e a gente sabe você tem que ir para o meu terreno tomar um posto na minha casa e me ajudar porque é muito parecida a nossa energia e converge muito as forças e realmente é isso às vezes o orixá está respondendo por exemplo um buzo aberto 15 fechado quer dizer ó caram exu mas também tem a forma que o buzo cai a arrumação e às vezes o que está dizendo ali não é o que você vai falar a intuição realmente ela é adivinatória e é divina é eu falei mais porque você citou a cebola a maçã não é porque o buzo tem a sua olha vamos aqui a última antes do intervalo depois voltamos vamos ficar aí com um pouco mais de música para nossa alma mas Luciano sua religião é envolvida a pergunta é essa sua religião é envolvida com política e podem andar realmente juntas depende do que você chama de política porque política às vezes você vivendo você está de alguma forma expressando a sua política pessoal na verdade o judaísmo não exige de seus adeptos estar ligado politicamente a nenhum tipo de partido ou coisas desse tipo mas o indivíduo judeu ele é um indivíduo como outro qualquer então ele pode ter seu posicionamento político há uma confusão talvez até nesse momento que nós vivemos no Brasil de alguns setores da comunidade judaica que possa estar aparentemente do lado de alguns outros setores da política mas isso não representa a posição do povo judeu nem da religião judaica porque não é na verdade como seres humanos nós observamos e vemos que algumas pessoas escolhem se comportar de determinada forma mas em qualquer digamos assim caminho espiritual elas serão responsáveis por aquilo que fizeram pelas digamos assim a a forma com quem se associou e isso vai ser cobrado dela depois na questão da vai ter que corrigir se foi algum erro e vai ser abençoada se for algo que foi bom para todos não só para cima mas para todos também mas não há essa ligação política obrigatória no judaísmo não é a religião judaica é o indivíduo que se propõe a se unir aquela digamos assim aquele partido ou aquela posição política de um modo geral é como eu acho que todas as religiões menos o catolicismo a não ser que a pessoa saia pois é nós vamos ao ao intervalo vamos ter música vamos fazer um intervalo de hein de um vamos mais uma vez ter ali o centro de umbanda cavaleiros de Jorge Maria da Piedade não é vamos estar vamos estar também com o terreiro Axé Abassá de Ongum com Andressa Evelyn Lini Jamile Lica fundindo energias visitas barraquinhas aquelas pessoas que se inscreveram e não era naturalmente obrigatório como eu sempre disse depois de a retirada não é de algum possível gasto que tenhamos tido vamos fazendo demais a doação ao Instituto Beneficente Conceição Macedo e faremos mesmo Rafael eu estou dizendo e farei meu mesmo Rafael porque ele disse que alguns lugares dizem que vão fazer e terminam nada ai eu não sei vamos ao intervalo se divirtam vamos seguir olha objetividade e me permitam se não for objetivo eu vou cortar certo eu vou oh thank you ok quem não deu ainda avaliação por favor deem é importante porque eu estava conversando olha as nossas conversas no intervalo eu disse a pouco só pelas conversas que estávamos tendo já valeu a pena não é a gente falando sobre os nossos princípios as nossas questões e eu dizia que muita gente não estava entendendo qual era essa proposta vai ser confusão pensando que era debate então foi um arranque que nós demos faremos sempre em janeiro mãe jaceara ribeiro em homenagem ao dia 21 de janeiro sempre estaremos fazendo em janeiro e eu disse lá em cima que eu tenho um feeling muito bom para as coisas que vão dar certo e já deu certo já deu certo inclusive pelas perguntas pela proposta que o reluz trouxe ô mãe jaceara a pessoa iniciada no candomblé pode em algum momento desistir de tudo já ouvi muitas coisas como você vai ser castigado tudo vai dar para trás isso é mito obrigada e muito axé para todos na verdade é mito porque uma religião ela não pode ser opressora e eu acho que pela minha experiência no candomblé tem que haver uma ligação entre a pessoa e o sagrado o orixá escolhe você mas também você tem o caminho e a liberdade de escolher se você quer ou não permanecer em uma religião porque não tem como oprimir dizer tem que ficar senão vai morrer isso é mito tem que ter amor e estar interligado você sabe no espiritismo por ser médio dizem a mesma coisa ah sim e a mesma coisa Luana por que sentimos inquietação perturbação se está tudo bem sem conseguir paz no coração medo e pânico ódio a depender poderá ser realmente uma patologia ou uma ansiedade uma crise de pânico precisa realmente de um tratamento para poder investigar as causas e poder realmente a pessoa se sentir melhor Luiz existe salvação para quem comete suicídio alô bom primeiro a gente precisa fazer com que as pessoas saiam do lugar comum saiam das crenças saiam das crenças saiam do lugar comum e verdadeiramente acreditem numa coisa na casa de meu pai há muitas moradas acreditem principalmente na bondade na compaixão de um Deus misericordioso eu acho que a primeira coisa que a gente faz é segregar segregar as pessoas segregar os entes queridos da mesma forma que a vida está aqui certo existe nascimento e morte nascimento e morte a vida a vida é eterna então esse ser continua vivo ele continua em alguma dimensão e em algum momento esse ser precisa encontrar sua sintonia com o sagrado e sua sintonia com a harmonia nós estamos em sintonia com esse ser então é preciso que a gente continue em sintonia com esse ser para que esse ser entre em harmonia é óbvio respondendo senão ele me corta que existe salvação para todos nós obrigado Luiz tem uma pergunta aqui que eu próprio vou responder no espiritismo os orixás também são guias espirituais interessante que a doutrina espírita se formou lá atrás com muito preconceito e discriminação razão pela qual a Umbanda foi formada a Umbanda foi formada porque houve preconceito dentro de uma casa espírita para ser mais preciso da união espírita de Niterói quando o médium Zélio Moraes quis receber um caboclo e lá não foi permitido então a partir daí se gerou esse tipo de sintonia digamos assim então não há não há essa presença ostensiva dentro do do espiritismo eu acredito por um processo histórico por um processo de tradição até preconceituosa é Luciano por estarmos vivenciando um momento de tanta intolerância religiosa está acontecendo esse primeiro grande congresso interreligioso vocês podem expressar para a sociedade ah não é mais assim uma sugestão não é pergunta pode expressar para a sociedade não é governamentais o respeito desse desse momento desse momento único eu acho que todos nós não é eu acho que todos nós podemos passar para a sociedade não é eu estou achando que estão assim pensando que você politicamente é conectado com alguém viu não eu quando comecei a falar eu elogiei a iniciativa eu acho que deve continuar podem contar comigo sempre aqui claro acho que todos nós somos propagadores dessa ideia da ideia contrária a qualquer tipo de intolerância ou falta de amor e a propósito disso o aniversário da cidade da luz é no dia 11 de fevereiro os senhores já estão devidamente convidados para fazerem parte da nossa celebração o José Marra como ficar zen no trânsito de salvador diga aí mantra marra mantra man sânscrito significa mente trâ significa libertar tradução literal marra grande tem vários mantras então os mantras eles vêm do mundo transcendental não são criados no mundo material diz que aporucheia aporucheia quer dizer não é criado pelo ser humano então são enviados de Deus então o mantra como é original transcendental e nós somos originais transcendentais quando acessado aqui falando ouvindo cantando então ele liberta a nossa mente né liberta a nossa mente o chakra e muda o foco o foco para Deus então marra a mantra de vários mantras marra a mantra citado na literatura milenar é indicado como apropriado para essa época então no contexto quando Hare Krishna veio ao ocidente então era a época da guerra qual é o mantra qual é o mantra rapidinho por favor qual é o mantra repita aí para o pessoal aprender esse para suportar o trânsito ótimo então liga o som escolhe tem um grande músico devoto chamado Krishna Dassa mas tem outros pesquisa grava esse mantra MP3 coloca no carro vibra pensa ouve como ouve outras músicas coloca o marra a mantra e vamos ver a diferença então Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Então quando a gente diz Obrigado Josemar Obrigado Marinalva você se irrita? Eu procuro me controlar a gente às vezes se irrita é natural do ser humano mas eu busco sempre a tranquilidade procuro me harmonizar diante da situação e agradecer porque tudo que acontece em nossa vida nos traz o ensinamento esse é aprender a não se irritar Obrigado Marinalva Jaciara há algum livro que você indica para um estudo inicial básico do Candomblé? Na verdade nós temos algumas obras PRVG que traz uma informação de África como é o culto trazido para o Brasil mas eu indico Macota Valdina meu caminhar meu viver e meu tempo é agora a Mãe Estela do Opoa Fonjac são mulheres negras de Candomblé que retrata a sua trajetória então de dentro do terreiro para a comunidade não são mulheres escritoras nem antropólogas são as mulheres de vivência e de cultura da própria ancestralidade tem uma outra aqui existe a possibilidade de uma mãe de santo olhar para a pessoa e dizer qual é o seu orixá? não eu não concordo muito com isso porque para você captar a energia da outra pessoa para ter o caminho do orixá você precisa estar dentro de um terreiro de Candomblé preparado e as vezes as pessoas olham para uma mulher com o cabelo grande ah você é de Manjá aí vem uma mulher muito espótica que fala ah você é esparafatosa igual o Yansã e não é porque eu sou de Oxum é água e eu sou problema espiritual no estado da Bahia eu vou para cima qual o sacrifício ainda você qual o significado do sacrifício de animais para as religiões de matriz africana? na verdade é uma oferenda como outra qualquer eu até vejo muita polêmica em relação a isso porque a gente faz a oferenda cantando ofertando para o sagrado e toda a parte do animal até o couro é aproveitado para encorar os atabaques e a comida a gente divide com a comunidade a gente não mata em massa como a vipal como a sadia a gente mata como qualquer pessoa pode criar uma ovelha pode criar uma galinha e matar e fazer a cabidela só que a gente descansa o animal há uma dura ou seja uma reza no momento o animal não sofre não é com choque nem paulada é tudo muito rápido e muito religioso eu acho que é por causa do nome sacrifício né é a palavra já é mesmo para dizer que a gente está sacrificando aquela coisa sacrifício é o que a gente está vivendo nesse país hoje essa mãe já se ara olha eu acho que ela já respondeu quando alguém perguntou assim aqui qual é o saber o meu orixá já respondeu não 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 cabe é Rafael também já falou sobre essa questão do olho gordo quando fez a sua introdução aqui logo no início Dela Fonte rapidinho também por favor senão eu corto quem não tem fé se sustenta emocionalmente espiritualmente em que? numa palavra simples chamada amor só isso olha os psicoterapeutas aqui também poderiam fazer um acréscimo aí não é? Maria Célia a constelação familiar conserta a família torta? olha a constelação familiar ela traz muitos benefícios mas é preciso que a pessoa ponha em prática aquilo que ela vê na constelação senão nada muda ela não é uma coisa mágica muito bem Amanda como meditar não existe uma fórmula padrão assim ritual clássico você pode meditar sentado você pode meditar deitado você pode meditar olhando pra praia olhando pra uma paisagem com o olho aberto com o olho fechado não existe um padrão assim aquilo que melhor te traz tranquilidade e paz Marinalva rapidinho qual a diferença entre otimismo e fé existe? qual a diferença entre otimismo e fé existe? a fé é a certeza de que somos filhos de Deus é essa convicção e otimismo nós estamos trabalhando diariamente a convicção e a certeza de que tudo vai dar certo isso é otimismo otimismo é uma manifestação nossa de sentimento de manter essa fé acreditar sempre isso é otimismo e a fé tem essa relevância Luiz Queiroz como identificar se há diferença nas religiões a vivência do altruísmo altruísmo há diferença da vivência do altruísmo nas diferentes religiões bom eu falei isso no nosso bate-papo eu acho que a questão não é a religião a questão é como a pessoa vivencia a religião tá o altruísmo está em todas as religiões e a questão é como você interpreta a religião acho que é basicamente isso muito bem Alfredo a espiritualidade sempre fala do amor universal é com base nessa fala que o evento foi pensado aí aquilo que eu comentei lá em cima há possibilidades do evento ser mais dias essa segunda parte ainda que Alfredo também é um dos organizadores mas a gente vai a gente começou desta forma a gente percebeu algumas dificuldades e eu quero dizer aqui que o padre Alfredo não o padre Alfredo tá o padre Lázaro não pôde estar presente porque tinha que celebrar a missa né dia de domingo o padre celebra a missa né e a pastora Sônia ela não não entendeu que em verdade era ontem e hoje ela disse que não podia estar e ficou assim em cima da hora coisa e tal então nós deixamos ela à vontade então essas são as questões por orientação de Alfredo eu estou dando aqui pra vocês seria bom que na avaliação né vocês também colocassem sugestões verdade esse primeiro formato tá desse jeito pensando em ser o melhor mas com certeza o espírito de Deus vai soprar na cabeça de vocês outras ideias também bota aí no papel e qual foi sua pergunta mesmo? ah sim 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 Luana eu tenho ainda ódio e mágoa do meu passado pois na infância sofri abusos físicos psicológicos e sexuais tenho procurado orar por ele como forma de exercitar o perdão mas minha vida não se desenvolve nos relacionamentos como confiar qual o exercício para aprender a confiar nos relacionamentos? perdão é diferente que esquecer esquecer não será possível não tem como pegar uma borracha e apagar na mente tudo o que aconteceu mas é possível reconstruir através das tentativas não ficar preso no problema na dificuldade e pensar nessas soluções quais soluções? terapia buscar rede de apoio como família como amigos grupos de apoio também voltados para este tema e a pessoa realmente conseguir se livrar do passado alguém pediu aqui a Rosângela que fizesse pelo amor de Deus essa pergunta e a Rosângela trouxe da mesma forma me disse pelo amor de Deus faça a pergunta ao reverendo Adriano há diferenças no catolicismo? nós conhecemos o catolicismo romano porque fomos evangelizados por Portugal mas o catolicismo tem diversidades tem as igrejas católicas orientais tem as igrejas católicas nacionais ou independentes tipo igreja católica brasileira igreja católica livre que tem uma diversidade na liturgia na disciplina da igreja por exemplo os padres casando e temos o que chamamos também de catolicidade o credo das igrejas históricas fala igreja una santa católica e apostólica não aparece o romana porque não aparece o romana porque o romano é um dado cultural de um lugar em que a igreja se estabeleceu como essa igreja com perfis da igreja primitiva se espalhou por outros cantos o católica é uma propriedade um adjetivo que no grego significa para todos universal então tem essas diversidades as igrejas orientais e as independentes nacionais e as protestantes históricas também agora uma curiosidade pessoal Adriana a anglicana não é subordinada hierarquicamente ao papa francisco mas tem um um bacanão tem primeiro só fazer uma observação classificar a igreja anglicana é meio difícil porque há quem chama de igreja protestante histórica e tem igrejas anglicanas que são bastante evangélicas mesmo e há quem considere uma igreja católica reformada então não dá para enquadrar sobre a sua pergunta nós temos o asserbispo de Cantuária Justin Welby atualmente na Inglaterra mas para comparar com o papa o papa é líder espiritual da igreja católica romana juridicamente ele manda juridicamente na igreja inteira o asserbispo de Cantuária é um ponto de unidade simbólica moral espiritual mas não jurídica ou seja traduzindo a igreja do Brasil tem autonomia em relação à Inglaterra para decidir seus destinos nós no Brasil por exemplo já ordenamos mulheres ao episcopado antes da igreja da Inglaterra e já aprovamos casamento de pessoas do mesmo sexo e a Inglaterra ainda não realiza essas cerimônias muito bem shake armado para você viu shake preste bem atenção shake a mulher precisa autorizar a se ter outras e se ela morre não desejo isto aí fica livre como acontece entendeu deu né a pessoa não quer que sua mulher morra não após no islam a mulher tem direito para caçar para divorciar o marido morrer ela tem direito não se a mulher morrer a mulher morrer e você faz o que se a mulher morrer qualquer uma dela morrer se eu tenho quatro eu tenho quatro estou dando um exemplo eu tenho quatro que se uma morrer eu tenho direito de mais uma para completar quatro mas a segunda também tem que assinar a terceira tem que assinar para ter outra cada uma dessas mulheres tem que autorizar tem que autorizar a primeira tem que autorizar ah então as outras três tem que autorizar todas todas islam coloca barreira para não tem não é fácil não mas é permitido se perguntarmos cada homem isso aqui quantos eles tem escondido agora chegue especificamente por exemplo você é casado você só tem uma uma só ela não autorizou mas se essa essa uma morrer e aí se ela morrer eu vou eu vou casar com outra não precisa autorizar ninguém mais ah ok ok está muito bom para ele esse shake é muito querido olha um participante botou aqui sabemos das dificuldades de eu não entendi a palavra oradores mas gostaria que os próximos reluz fossem mais 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 rápido menos de um ano talvez de seis e seis meses com mais oradores olha a gente vai aperfeiçoando como o Alfredo sugeriu coloque as sugestões agora eu não tenho a menor dúvida que o próximo já vai ser realmente esse já foi ótimo pelas perguntas pelo já foi verdadeiramente deixe-me dizer uma coisa a vocês pelos questionamentos que eu recebi eu pensei poxa as pessoas estão com dificuldade de entender mas agora com o que vocês viram que vocês participaram e vocês são multiplicadores porque determinada religião não acredita na reencarnação não é o caso não é o caso a gente perguntar as religiões porque não daquilo que tem na outra não é isso mas conhecer as religiões quantos mitos derrubados essa coisa da macumba que foi dito essa coisa do sacrifício dos animais olha essa essa identidade do recebimento por aqui observe isso vai formando uma espécie de revisão conceitual oh shake essa outra para você para você no Alcorão fala de como deve ser o muçulmano é como tem um código como como dizer que o muçulmano deve ser eu falei eu falei que existe a chave para entrar no islam qual que é essa pessoa que aceita concorda com essa chave que é lá ilaha ilallah um deus um deus só que a gente chama alá deus olorum god não importa nome aceitação total desse deus automaticamente na frente de duas pessoas significa que essa pessoa é muçulmano não precisa nada mais após isso que essa pessoa vai começar a aprender como orar no islam como faz a peregrinação no islam que são cinco pilares da religião tem no al-corão ok o josemar segure essa aí a oração do harikrim é sempre a mesma? sempre a mesma há muito como eu disse muitos mantras muitas orações mas o nosso foco é no senhor suprema porque existem vários senhores várias senhoras hierarquia dos seres mas a fonte do poder ou da atividade da vida que tem todos os seres é como Jesus disse cada um é filho de deus então o pai nosso é um então o nosso foco é no pai eu tenho tipo meu pai José já partiu considero o senhor como pai outro amigo como pai mas o pai nosso é um então o foco do harikrishna é pensar em krishna krishna todo atrativo rama fonte do prazer então tem diversas formas diversas formas mas o foco que seja no senhor supremo não nos deuses os anjos entendemos de todos os seres mas temos o foco em deus supremo obrigado josemar marinalva segura aí se a gente não está grata a doença não suporta dói vai agradecer o que a gente não vai agradecer a doença em si a gente vai agradecer a oportunidade que nós temos de transcender esse aspecto fenomênico porque existe a diferença de manifestar e de existir o que existe é o filho de deus perfeito e saudável aquilo que está manifestando nós temos que agradecer pela oportunidade de transcender esse aspecto e de ter força muito bem precisa direta muito bem meus amigos estamos começando a finalizar o nosso encontro está bem legal mesmo eu eu vou a gente vai ver as avaliações de vocês vamos vamos aprimorar mas eu acho que já já realmente saiu além da nossa expectativa eu estou aqui falando isso com você e procurando receber aqui alguma orientação de como eu posso fazer melhor esse encerramento por isso que eu estou aqui meio que enrolando para ganhar esse tempo vamos fazer o seguinte vamos ter as apresentações de novo cadê o material de suas meninas para eu aqui divulgar sim está aqui não não é isso não não é isso não é a divulgação para já fazer aqui sim eu estou ligado fique fria tem que irise tem que irise tem que irise você já passou da menopausa não tem nem razão para estar assim essa agonia olha esse som que vocês estão vindo é do curso de curimba das meninas elas fazem a fundamentação teórica e prática são toques e pontos cantados da umbanda e geixá avamunha barra vento e samba com a gogo as tutoras são nani que é ogã e dani então elas oferecem esses esses cursos então nós vamos fazer o seguinte vamos ficar aqui no palco que rosângela sugeriu nesse primeiro momento não nós vamos ficar aqui no palco elas vão fazer a apresentação vão vão fazer nós vamos fazer a benção individual os líderes religiosos a benção uma benção uma benção as palestras já foram feitas uma benção eu pego eu pego o o final o final não é faço uma dinâmica que eu gostaria de fazer com vocês a apresentação de Conceição Macedo e a dança e o pessoal já vai estar aqui embaixo que vai precisar de espaço e eu volto para o encerramento definitivo entendido? então as meninas de Jaciara e de Rafael farão apresentação como cântico as forças chamamento das forças da religião deles depois faremos a nossa benção eu farei uma rápida dinâmica vocês vão gostar como se fosse síntese do que fizemos aqui Conceição Macedo vem com as meninas e depois eu volto para que a gente faça efetivamente a nossa a nossa aqui 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 é melhor aqui é melhor aqui é melhor eles estão indo estão indo não é porque aqui já estamos aqui não é cadê as suas meninas podia começar com suas meninas não é se quiser levantar levanta a velha deusa das águas que é mugunzar seu ibiri enfeitado com fitas e búzios um ponto pra sentar mandou cantar e salubar ela vem no som da chuva dançando devagar seu ijexá senhora da candelária abá pra toda sua nação iorubá iorubá ela vem no som da chuva dançando devagar seu ijexá senhora da candelária abá pra toda sua nação iorubá an in ijé iku a ijé ijar ló te ijar oru oru ije ей ijar malé odô Oxum, ai, ee, ô Ai, ee, co Ai, ee, que Ia, lô, de, ia, oro Oru, ua, ee, ee, ô Ia, mal, é, ô Oxum, ai, le, ô Aparica Aparica, ô Oxum, ai, ea, barica Aparica 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 Eu não vai valer a base Cheque, cheque Ofeoso E o amor E a vida da luz E o sagrado E a dor Felicidade Harmonia Saúde Prosperidade E o homem E o padre E o papá E a passada E o gente E vocês Aparica 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 De instrumentos De médios Que trabalham Com essa liturgia Com essa liturgia Aparica 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 É de Aruanda É de Aruanda É de Aruanda É de Aruanda Deus está nisso ou não? Em tudo isso Deus está Pediram para cantar para a Yansan Tem um tempinho? Vamos lá Salve nossa mãe Yansan Parabéns Olha que o céu clareou Quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos cantar No mal então com bradou O senhor Oxó se atinou Que Yansan vai chegar O Ogan, o Noa, a Tapa que afinou E agora vamos cantar Olha que o céu clareou Quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos cantar Do mal então com bradou E aí Arriva E agora se ele Jornal Jornal Acesse no chat Para mostrar E agora se ele não Acesse no chat A 서en Acesse no chat muito obrigado isso só se vê na cidade da luz eu encontrei um amigo Alfredo naquele dia que nós fomos que nós almoçamos ali na na Marinha Contorno ele é deputado federal me chamou aí virou para mim Medrado, você deixou de ser cardecista? eu disse não por quê? não, porque não sei, umas coisas lá eu disse não eu entendi como a gente deve ser mais amorável acolhedor e verdadeiramente em caso cristão foi isso que eu aprendi ah, entender entender a vivência da minha religião cristã com axioma fora da caridade não há salvação discriminando segregando esse povo está doido mas vamos lá vamos ao momento das bençãos eu vou precisar depois de um de um cabo aqui o Renato pegue por favor na porta do carro ali onde a gente puxa a porta vamos então Luciano dê a sua benção ou fala você é um conhecedor do hebraico faça uma benção em hebraico você sabe pode claro claro não está estão me ouvindo? agora sim não, com muito prazer na verdade a língua hebraica ela expressa a história do povo judeu e ela traz consigo muita força porque são palavras passadas de geração em geração e contrário do que muita gente pensa não é só para os judeus a mensagem do judaísmo é uma mensagem de que todos os seres humanos podem se aproximar do criador cada um em sua própria tradição e foi isso que nós discutimos no nosso grupo ontem sobre intolerância religiosa que na verdade há conceitos sobre outras religiões que este momento nos está dando a oportunidade de esclarecer e de poder realmente conhecer um pouco mais um do outro todos aqui conhecem os salmos salmos de david salomão de assaf e eu vou deixar como bênção para todos dois versos que estão no salmo 145 eu vou ler em hebraico e vou traduzir certo? para vocês entenderem como essa mensagem universal de amor do deus único que se manifesta a todos o judaísmo diz o seguinte a torá fala assim que deus se manifestou a abram a itzhak e a cove isso quer dizer que deus não se manifestou não diz assim deus se manifestou a abram a isaac e a cove deus manifestou a abram a isaac e se manifestou a iacov deus não se manifestou da mesma forma para abram deus não se manifestou da mesma forma para a itzhak e nem da mesma forma para israel para iacov o que quer dizer a mesma coisa conosco deus é de abram e é o deus de luciano ariel é o deus de cada um de nós entendem a mensagem então o salmo 145 verso 9 é o primeiro que eu vou compartilhar com vocês como benção diz o seguinte to vadonai lakou deus é bom para todos verahamav al kol masav e sua graça sua misericórdia sua compaixão está sobre todas as suas obras então essa é a primeira benção que eu queria compartilhar com vocês e a segunda é a seguinte está no verso 18 do mesmo salmo karo vadonai leho korav leho asheikra u behemet o eterno está perto de todos que o clamam todos aqueles que o clamam com sinceridade então essa é a benção que fica sem dúvida alguma ele está perto de cada um de nós aqui porque se estamos aqui é porque estamos seguindo esse caminho Josemar por favor a sua benção hare krishna hare krishna hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Um mantra, um outro mantra que eu vou cantar aqui Ele se refere a cinco personalidades divinas Que estiveram na terra em 1486 E fez uma revitalização Tirou o processo de contato com Deus, Yoga Essa união, Yoga-união Através do serviço devocional, Bhakti Então o movimento Hare Krishna são os representantes da Bhakti Yoga E popularizou A benção A benção é Jaya Shikrishna Chaitanya Prabhupada e Ananda Shri Adwaita Gadhadra Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Então as cinco personalidades divinas Abençoa a todos em nome de Deus Hare Krishna Hare Krishna Marinal Vamos nesse momento manifestar uma fé Com bastante otimismo Acreditando na manifestação da imagem verdadeira do Brasil A nossa pátria Vamos orar Neste momento Fluendo o mundo da imagem verdadeira A infinita sabedoria E o infinito amor de Deus Através dessa infinita força O Brasil se torna tão perfeito Como já o é No mundo da imagem verdadeira Deus, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Jaciara Só os religiosos mesmo Ficar aqui do ladinho Que aí eu vou pedir para todos E também para os meus irmãos e irmãs Queria iniciar agradecendo A oportunidade de estar aqui E evocar toda a força da minha ancestralidade Da força de Oxum Que é a divindade que rege a minha vida Que significa amor Que significa acolhimento nesse útero Que a gente possa caminharmos juntos Com essa ética Com essa força De um proteger o outro Né? Ora Iê, Eê, Cafibera, Mãe Maja, Curabá, Tutuquemikele, Pandáos A Íma, Íma, Foda Íma Em nome de Boduleka, Leka Em nome de Ojo Atanã Em nome de Orumila, Ilpá Em nome de Eê, Ipondá Em nome de Oya Que é a divindade que pode Abrir o portal das nossas vidas Mozuba Aplausos 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 Agradecemos Senhor Deus O dono de todos nós Agradecemos Ele E agradecemos o dono dessa casa e todos a equipe dele e agradecemos todos nós que a Pai do Senhor esteja com todos nós Assalamu alaikum Assalamu alaikum é hora de bênção é hora de bênção é hora de bênção de pedir a bênção levanta aí para abençoar a gente também que esse encontro continua amanhã e depois e nós lideranças religiosas precisamos do perdão e da bênção de vocês também quem puder estendo o braço aí na direção da gente pedindo a bênção Deus é mais 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 Deus nos dê saúde e força alegria e muita paz Deus nos dê saúde e força alegria e muita paz vamos estender os braços para esse povo aí todas as lideranças o povo aqui presente o Senhor esteja convosco por intercessão das forças do bem de todos os santos e santas dos orixás dos nossos ancestrais abençoe-vos o Deus todo poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo a Deus estão ouvindo? vou ser breve a gente tem um ponto cantado na Umbanda que é uma bênção de Oxalá o Hélito o Hélito não é nesse momento Eu preferi abortar Para ficar do tempo, para não ficar muito alongado Melhor, vai ficar para uma outra Para uma próxima Quem souber canta Quem não souber sente Na toalha em que Jesus nasceu Em cima dela eu me ajoelhei Na toalha em que Jesus nasceu Em cima dela eu me ajoelhei Me abençoa Pai Oxalá Nos abençoa Nos abençoa pelo amor de Deus Nos abençoa Pai Oxalá Nos abençoa Nos abençoa pelo amor de Deus Ser um líder religioso Não nos dá autoridade Nos torna servos Sejamos servos da paz Saravá Esses meninos estão Cada vez Melhores Eu sou cristão Sou espírita E eu estava ouvindo todos vocês Aqui Lá em cima E eu me lembrei Do que disse O líder Da minha religião Assim consagrado Jesus Em Mateus E fiz questão E fiz questão De trazer A palavra com precisão Está lá em Mateus 18 Naquela mesma hora 12 e 15 12 e 15 Eu diria Chega os discípulos Ao pé de Jesus Dizendo Quem é o maior No reino dos céus É o que a gente poderia perguntar agora Olhando a todos Quem é o maior No reino dos céus E Jesus Chamando uma criança Após Após No meio deles E disse Em verdade Eu vos digo Que se não Vos converter Diz A não Vos E não Vos fizer Diz Como a criança De modo Algum Entrarão No reino Dos céus O que é Se fazer Como a criança A gente vê Duas crianças Brigando Os pais Vão Brigam Se tornam Inimigos E as crianças Depois Prosseguem Brincando Você chama Uma criança E com a espontaneidade Do seu sentimento E pergunta Você vai ser o que? E ela diz Eu vou ser lixeiro Ou então Astronauta Não está contaminada Com os valores Equivocados Da sociedade Eu presenciei Uma vez No shopping Passou Um travesti E um menino Foi acompanhando Intrigado Porque todo mundo Olhava Aquele travesti Não era dos mais Parecidos Não é Com o estereotipo Feminino E todo mundo Olhando Aí o menino Perguntou A mãe Quem é Ela? Quem é Ela? Todo mundo Está olhando Aí a mãe Diz Meu filho É um travesti Ah Quando eu crescer Eu quero ser Travesti A mãe Pare de falar besteira Você não sabe O que está falando E o menino Ficou sem entender E eu Prestei mais atenção E disse Aí alguma coisa Ainda vem E ele disse Ah mãe Eu quero Travesti É famoso É isso É isso É isso da criança É isso da criança Espontanidade Para todos os lados Tinha um garoto No nosso abrigo Alfredo Patrício O nome dele Eram os quindins De Renato Então Sempre quando Renato via E pedia beijo A Patrício O Patrício Dava beijo Aí teve um dia Que Renato virou E disse Cadê meu beijo De hoje Eu já Vim Eu vivo Dando beijo A você Não tem beijo Mais não Hoje E saiu Essa espontaneidade De dizer não Para não se contrariar É isso Que nós Vemos Quando Jesus Nos propõe A sermos Como as crianças Que não Discriminam Porque elas Em verdade Aprendem Conosco O que não Presta E é claro Que a criança Em tudo Vê um sonho Encantado E a gente Perde com o tempo Desvê encantamento Em tudo Alguns dirão Que é pela dureza Da vida Eu acho que não Eu acho que é porque A gente vai matando A cada A cada dia Um pouco Desta criança Que teria acesso Ao reino dos céus Porque criança Tem coração Sonhando Acordada A criança Sonha acordada A criança Tem o coração Sonhando Acordado E quando Do brilho Do amor Chegar O que é que a criança Diz Quando chega Eu quero é aproveitar Eu quero é brincar Eu quero ser criança Eu vou repetir isso Quando Do brilho Do amor Chegar Eu quero mais é brincar Quer dizer Levar com leveza Eu quero ser criança Meu cabo Minha estrela guia Onde andaria Meu sonho encantado Vocês vão fazer Um trenzinho aí Vamos lá Vamos Luz Vamos Luz Vamos Luz Vai nos levar Para um mundo De magia Onde a fantasia Vai retrar A dança Quando o brilho Do amor Chegar Quero é mais Brincar Melhor é ser criança Como é? Onde? A ruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem O trem da alegria pedindo passagem Eu preciso do meu paraíso doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Quando o amor chegar eu quero mais é brincar Onde está esse sonho encantado De ver o amor em tudo De ver a leveza em tudo Onde está o seu sonho Eu quis saber da minha estrela Que onde andaria meu sonho encantado Onde anda nosso sonho encantado De crer nas pessoas O meu coração sonhando De ter alegria Vai nos levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Aerosene Do que o brilho do amor chegar Os celebrantes vão ficar agora aqui na frente Porque vamos ver a apresentação das meninas Com Conceição Macedo Ainda não Não, não tinha Eu ainda vou usar Sim, eu boto e estou depois Tem problema? Esse cabo? Esse é seu? Não, botaram aqui para tocar E eu vou usar ele ainda Não precisa, Rosângela Rosângela Ele disse que não precisa É bom tirar para poder Nome, Companhia de Dança Beto Soares Instituição Atelier de Arte e Cultura Escola de Dança e Produtora Cultural Componentes Andréa Dalcom Cássia Brasileiro Cláudia Moreno Conceição Macedo Geira Soares Maria da Glória Dados da apresentação Coreografia Homenagem aos povos ciganos Coreógrafa Beto Soares Palmas para essas meninas Center Doctors Store Lula C итоге C philosophy Ademagem aos povos Cacita E Lula Be ba-baila 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 ba-bailame Esta rumba da guitarra que no sempre cantare Pero no sempre cantare Esta rumba da guitarra que no sempre cantare Quando se imane a dolores, quando se imane a dolores Baila, 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 baila-me Esta lomba da gitana, que eu sempre cantare, que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Esta lomba da gitana, que eu sempre cantare Que só vive enamorarte Que só vive enamorarte É a lomba da gitana, que eu sempre cantare Que só vive enamorarte Baila, 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 baila-me Esta lomba da gitana, que eu sempre cantare Baila, 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 baila-me Quando se imane a dolores 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 Baila, 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 baila-me Esta lomba da gitana, que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Esta lomba da gitana, que eu sempre cantare A lomba da gitana, que eu sempre cantare A lomba da gitana, que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Que eu sempre cantar Que eu sempre cantare A lomba da gitana, que eu sempre cantare Regálame, ai, tus milhaños, regálame, assim já não gostei Considerei, já um amor sincero, pequeno amor, tanto eu busquei Considerei, ai, se tu me queres, ai, dívalo, 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 dívalo Como eu, eu te quero aqui Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, este ritmo que toca Considerei, já um amor sincero, pequeno amor, tanto eu busquei Considerei, ai, se tu me queres, ai, se tu me queres, ai, se tu me queres Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, este ritmo que toca Lai, 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 la Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. lindas, 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 bravo, claro, claro, cadê Virgínia para fazer uma foto aqui, ah, Alfreda, você não parava de rir? Claro, estou feliz, feliz, para Deus, não é, gente, Obrigado, meninas, muito obrigado, Olha, vocês vão, vão virar freguesas nossas, viu, ano que vem tem mais, Está ligado certo ali, Vitor? Meus amigos, acabou, acabou, Obrigado, Luciano, Obrigado, Josimar, Obrigado, Sheik Ramad, Obrigado, Luana, Obrigado, Della Fonte, Obrigado, Rafael, Obrigado, Marnalva, Obrigado, Luiz Queiroz, Obrigado, Adriano, mas a senhora precisou sair, Obrigado a vocês em especial, vocês que acreditaram no nosso projeto, Porque não é apenas um congresso, é um projeto, E vocês vão ficar de pé, por favor? E vão... Pode aumentar, E vocês vão dizer... Um beijo em você, eu quero dar... Eu distribuí aqui a roça, as bruxas... Eu ando louco, alucinado, tudo bem apaixonado por você... Distribuam... É pena que esse amor... Não possa, pelo menos por hoje... Não possa mais ficar... É pena que esse amor... Não vai poder... Jogarão de mulher de mulher... Vem pra onde vai... Falou! O nosso ator... Falou demais! Foi lindo! Tudo muito lindo! Viu pra trás! Galera do camarote do Nona! Então! O nosso amor valeu demais! Que pena! Por enquanto! Viu pra trás! Faz tanto tempo que eu te conheço... Mas você mudou! Faz tanto tempo que eu te conheço... Mas você mudou! Minha flor bonita! Minha linda flor! Tá lindo que vai esvaiando hoje! Minha flor bonita! Minha linda flor! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Você é saudável! Um beijo! Um beijo! Um beijo!